Quem disse que você não dança? Quem disse que você não solta? Isso é fechado, toque, toque, toque Check it, recordarei, vivemo, ninguem, shake E não é minha cura Vamos, 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 vamos Vou ficar bem bonito Vou passar na calada Vou ficar bem bonito Vou passar na calada Toma que me conta Menino, pa chupar com paleta Menino, levanta a penada Menino, 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 menino Vai, menino, vai, menino Vai, menino, menino, menino Deixa a vida e sai, muda Sim, e não é só do botecedor Docura a posição Vai, descer todo o chão Já tem a posição Faz, faz, faz Isso aqui é Você fecha o toque, 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 toque Deque, recordarei, sofrer no meu bicho Dijeklose Mix Deixa o bicho sair em bunda Toma na troca, a menina tá a troca Toma na troca, a menina tá a troca Você não mete, você não tira Você não mete, não mete, não tira Você não mete, você não tira Você não mete, não mete, não tira Manda aqui Deque, não brime nunca Somos nois, a vista muito afinta Vão ficar bem bonito Vão passar na calada Vão ficar bem bonito Vão passar na calada Toma que eu me constar Melido, passe um pouco palito Melido, levanta a penaltada Melido, 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 melido Ai, melido, ai, melido Ai, melido, ai, melido, melido, melido Ai, melido, ai, melido, ai, melido, melido, melido Deixa a vida e sai, muda Ninguém quer usar o mix All right Vão te contar o segredo Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa Passar Não deixa eu passar, passar, passar Não fica, só não tu vai passar Passar Quando eu passo, não passa, nego Passarão, tu nunca vai passar Passar O passado é passado Está já no passado O puto fica quieto Ai, melido, ai, melido Ai, melido, 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 melido Ai, melido, ai, melido, melido, melido Mais, mais, ai, melido, melido É Nani Nu bechi Vamo, 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 vamo agora Vamo ficar bem bonito, vamo andar na calada Toma que me gostar, acho um pouco palida Levanta a perna, tá tá? Melido, 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 melido Ai, melido, ai, melido, ai, melido, melido, melido Ai, melido, ai, melido, ai, melido, melido, melido Pena brimbo! Deixa eu me desespero Ei, ha Você está me agradando? Ask a buscante Vamos aOL!